5, 5, 5, 5, Fabio Faria O deputado quer trabalhar a favor Do estado do RN todo dia Com resultado que chega pra o nosso povo Vamos de novo votar em Fabio Faria 5, 5, 5, 5, 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 Fabio Faria O Rio Grande do Norte representado Em Brasília por um grande deputado Compromisso com seu voto realmente Fabio Faria já provou que é competente 5, 5, 5, 5, Fabio Faria 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 Tá decidido seu menino Meu federal é 5, 5, 5, 5, Fabio Faria E meu governador é Robinson 5, 5, 5, 5, Fabio Faria 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 O deputado quer trabalhar a favor Do estado do RN todo dia Com resultado que chega pra o nosso povo Vamos de novo Volta aí, Fabio Faria 5, 5, 5, Fabio Faria